Fala galera, eu sou o Fabiano Bronzeado, você está no Ukulele Lende, fica aí que tem tutorial pra vocês, hein? Tutorial hoje, galera, é da música Eu Sei Que Vem da Isadora Pompeu, Isadora Pompeu bate de uma cantora Músicas incríveis, extremamente populares também, e sei que vocês escutam ela, vocês têm interesse no repertório dela Em aprender e executar o repertório dela no ukulele, ela que usa bastante o ukulele também em algumas das músicas Nessa música em específico não, mas a gente vai adaptar pra nossa realidade aqui do ukulele, tá bom? Sem mais perca de tempo, acordes, depois batida, e executando a música, tá? Como a música é grande, eu não vou executar a música toda, e já de antemão uma observação importante É apenas uma sequência que eu trouxe pra realidade do ukulele, trouxe pra realidade do ukulele pra quem tá começando Então eu trouxe pro tom de dó maior, tá? Ou sua relativa, lá menor, né? E a sequência utilizada é a seguinte Lá menor Fá com nona Trouxe pro fá com nona, mas pode ser fá Optei por fá com nona por considerar mais fácil, mais simples e dar uma harmonia mais bela Dó maior E sol maior É apenas essa sequência utilizada na música toda, essa harmonia, tá? Vou passar logo a batida também, que é parecida com a batida mais comum do canal Mas com algumas pequenas adaptações Que é baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo e uma pausa Você vai entender como é que fica quando executar, tá? Na dúvida, eu sempre digo isso Vai pausando pra ver como é a formação do acorde Bota na câmera lenta do YouTube pra ver como é a batida Se bem que eu vou reduzir a batida pra vocês entenderem melhor, tá bom? No final do vídeo Então vamos acompanhando aí Vou cantar agora a primeira parte da primeira estrofe Eu não sei a letra Vamos pro cor agora Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar E trevo minha vida hoje em teu altar Porque te amo Mesma harmonia, mesma sequência Mesma forma de tocar, mesmo ritmo, tá? Vou só aprimorar aqui a questão da batida pra vocês Da sugestão de batida que eu passei Vou começando o tempo que eu utilizei E vou reduzindo o tempo Ou seja, deixando mais lenta a batida Pra vocês irem ter uma percepção melhor, tá bom? Mais lento Beleza? Bom galera, esse foi o tutorial pra vocês Não esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho Porque tem vídeo todo dia pra vocês na quarentena Essa campanha que a gente tá fazendo Se é que podemos chamar de campanha, né? É uma forma de a gente revigorar um pouco as nossas forças Tirando um pouco o foco Dessas notícias abismantes Abismais Abissais que a gente tem escutado aí E... Entender um pouco, né? Com músicas de qualidade Beleza? Até o próximo vídeo, galera Valeu!